A gente vê também que muitas vezes as empresas mais tradicionais olham um pouco assustadas pelas startups. Ela tem uma rotina, tem um ciclo de vida ali. Poxa, essa empresa aqui, até por tudo que já foi colocado aqui. Hoje você fala muito nessa simbiose, como você falou, o core da empresa é olhar para o negócio dela. Ela não vai fazer essa metrificação de bem-estar, de funcionários, etc e tal. E vocês entregam isso como uma proposta de valor para essas empresas. Isso são empresas tradicionais. Então se fala muito naquela sintonia, na simbiose dos incumbents com as startups, empresas estabelecidas com startups, cada uma com as suas qualidades operando junto. Qual foi o conflito que você percebeu no início? Essa simbiose foi fácil? Ela operou bem? Tudo isso desde o começo até hoje, para vocês enfrentaram esses perrengues da convivência. Foi uma coisa tranquila ou ainda afeta um pouco hoje? Foi livre e espontânea pressão. Então não foi fácil. Toda vez que você tenta mudar algo, sempre existe uma resistência muito grande. Quando a gente começou, o mercado brasileiro, na América Latina tradicionalmente, assim, toda academia ela vendia plano anual. Porque ela sabe que as pessoas saem, então ela te amarra por um ano. A compra de atividade física sempre é uma compra muito emocional. Toda segunda-feira, depois o feriado em janeiro. Não, agora eu vou. É sempre assim. Todas as vezes que você pagou e não utilizou, você fala, eu vou pagar o ano porque aí eu vou me obrigar a ir. Eu sei que você falou isso. Eu falava isso. Todo mundo fala isso. Então, quando a gente entrou, eu falei, olha, academia, eu não vou vender o teu plano anual. Eu quero vender uma diária sua. Eu quero dar a flexibilidade para a pessoa. Todo mundo que quer comprar, vai comprar a tua mensalidade, eu tenho esse conceito, vai lá. Mas para todo mundo que já comprou e saiu e não vai comprar de novo, ele não tem acesso. Ou para quem ainda está na dúvida, cara, eu quero dar um acesso muito mais flexível. Para a pessoa pagar quando quiser utilizar. Paga por dia, diário. Que era algo muito comum nos Estados Unidos, tudo na Europa. Quando a gente começou e trouxe essa ideia para cá, imagina, eu não vou vender diário, eu não quero vender diário, não é bom para mim. Eu sei que meu cliente, depois de três meses, ele vai sair, eu quero amarrar ele comigo. Não foi fácil. Então, foi muito aquele trabalho de formiguinha, fecha um, fecha dois. Aí começa a ter o volume. Aí quando tem muito volume, aí eles se assustam, aí saem. Aí você começa a mostrar que isso é positivo. Então, acho que é uma balança, sabe? Que você vai enchendo de um lado, do outro. Foi fácil? Não, não foi. Foi a entendimento instantâneo? Não, não foi. A gente teve muita resistência, principalmente os principais players? Sim, muito. Ninguém queria fechar com a gente, ninguém queria falar com a gente. Hoje a gente tem todo mundo trabalhando com a gente, mas foi um trabalho de anos para convencer, um trabalho de anos para poder ir lá e tudo. Então, hoje eu acho que existe esse conhecimento e esse entendimento de que o mercado é melhor com o de impresso que sem o de impresso. Porque a gente realmente trouxe muita gente nova. E as pessoas, elas não viriam para o mercado tradicional pagando uma mensalidade anual. Você acha que no começo eles viam vocês como uma ameaça? Total. E hoje vem como um facilitador. Um facilitador. Mas alguma academia ainda resistente? Muitas, muitas. Não tem como agradar todo mundo. Não tem como. Tem muitas academias que são resistentes. A gente já fez muita coisa que a gente precisou ajustar. A gente ainda está aprendendo muito. Então, a gente está aprendendo aqui cada dia. Porque, como eu falei, o nosso ecossistema é muito complexo. Porque, quando eu olho só para o ambiente da academia, eu preciso da estabilidade para ela. Eu preciso da previsibilidade em receita. Eu preciso aumentar constantemente os repassos, o ticket médio do usuário. Para ele estar bem e manter o negócio dele saudável. Mas, quando eu olho para o meu outro lado, que é a minha fonte de receita. A empresa está sempre olhando como reduzir custos. Eu tenho um contexto de inflação alta, de juros altos, de restrição de investimento no país. Que as empresas estão olhando como economizar. Elas demandam um melhor serviço, mais acesso, mas com custo menor. O usuário, hoje, cada vez mais demanda mais uma experiência melhor, um serviço melhor. Uma tecnologia melhor, com preço muito mais baixo. Que tudo isso é incompatível com a necessidade da academia. Que é aumentar o ticket médio dele, da previsibilidade, tudo. Se eu dou previsibilidade para a academia e crio uma estabilidade que é muito importante para o negócio dele. Eu tiro todo o benefício e o que a empresa faz, o de em pé ser atrativo para ela. Então, o cenário, quando a gente está entregando valor para todo mundo, eu tenho que estar estressando um pouco todos os lados. Que é, olha, academia, eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda aqui, aqui, deixa eu apertar aqui de um lado, empresa. Olha, eu preciso que você me ajude aqui, pague mais, subsidie mais para poder oferecer, porque eu preciso ajudar as academias aqui. Então, é um contexto que a gente precisa ir lá e ajustar para todo mundo, porque o equilíbrio da balança não é fácil. Então, ele é um organismo vivo ali, que você está ajustando de um lado, do outro. E, normalmente, quando tem muito ruído, é porque você está entregando valor para todo mundo. Se está todo quieto e tranquilo, é porque tem algo errado. Porque a academia, eu preciso pagar mais ela, eu preciso gerar valor, eu preciso dar estabilidade para ela, porque ela é a fonte, é um dos principais serviços que eu ofereço. Mas, se eu cobrar isso da empresa, eu deixo de ser atrativo para ela. Aí, ela não vai querer me contratar mais. Então, eu preciso dar um pouquinho ali e puxar um pouquinho daqui. A empresa vai estar 100% feliz. Não, ela vai estar falando, João, eu preciso ser mais eficiente. O que a gente precisa? Então, esse é um trabalho complexo, sabe? De manutenção e olhar para esse ecossistema. Por isso, é muito complexo. Os nossos colaboradores, a tomada de decisão. Porque, se eu tomo uma decisão para um cliente, eu preciso pensar qual é o impacto na nossa rede. Se eu tomo um impacto, se eu faço uma negociação com um parceiro, eu preciso pensar qual é o impacto no modelo lá atrás. Porque, não é um marketplace que eu estou vendendo um produto, quanto custa o produto? Custa 10 e eu vendo por 11, 12, a minha margem vai ser menor ou menor. Aqui, não. Aqui, uma coisa que eu mexo aqui impacta toda uma cadeia. Então, todo esse processo é muito mais complexo. A gente adora isso. A gente vê que está entregando muito valor. Está todo mundo super satisfeito, crescendo, a empresa crescendo. Mas, é complexo. Não é simples essa manutenção. Não é simples essa manutenção. Não é simples essa manutenção. Não é simples essa manutenção.